Olá galera, tudo bem? Meu nome é Apio e vou estar ministrando para vocês a matéria de hoje. Vou falar um pouquinho de minha formação. Sou formado em engenheiro de computação, tenho técnico em informática, sou licenciado em informática, tenho uma pós-graduação MBA em sistema de informação, também tenho uma pós-graduação de banco de dados pela IBM DB2. Beleza? Então, bora lá! Então, vou lecionar para vocês a matéria Laboratório de Redes de Computadores. Eu fiquei um pouquinho afastado porque eu estava detestado médico, fiz uma cirurgia e essa cirurgia foi na linha da cintura e ela me possibilitava de ficar sentado em frente ao computador. Então, eu tive que ficar afastado uns 30 dias e essa semana eu voltei a todo vapor. Beleza? A nossa cimenta, ela consiste em alguns itens que eu vou ler para vocês. Então, essa que é o Laboratório de Redes de Computadores, carga horária de 80 horas de aula. Beleza? Então, a rede de computadores, nós vamos ver LAN, MAN e WAN, o modelo OZI, camadas do modelo TCP e IP, arquitetura de redes de computadores, protocolos, interligação de rede, planejamento e estruturação de uma rede, princípios e serviços de sistemas operacionais de redes de computadores, conceito de gerência de redes de computadores, baseado em TCP e IP, ferramenta para gerenciamento e administração de redes, programação e scripts para servidores de redes. Uma pergunta, alguém já trabalhou ou tem alguma noção em redes de computadores? Ah, eu já montei uma já, mas eu nunca trabalhei nisso não. Ah, legal. Vocês não tiveram nenhuma matéria ainda na área de redes de computadores, né? Ainda não. Maravilha. Hoje, a nossa primeira aula, então eu vou explicar como vai funcionar, parte de prova, trabalho, vai ser uma coisa bem rápida a partir de hoje. Uma pergunta, vocês têm alguma aula depois da minha, depois das 8h20? Vocês estão de boa? Creio que vai ter sim. Maravilha. Como que eu trabalho com as aulas? As minhas aulas são todas ao vivo, tá? Eu gosto de dar aula ao vivo porque a gente já consegue tirar todas as dúvidas durante a aula. E, posteriormente, eu pego a aula e upo ela num canal que eu tenho do YouTube. A princípio, ela é de jogos, mas eu ponho alguns itens dessas aulas aqui. Por exemplo, hoje, eu upei a aula do Laboratório de Semos Operacionais, a Turma Tadis 4. Tadis 4 não, Tadis 2, desculpa. Então, eu costumo colocar tudo aqui nesse canal aqui. E qual que é o canal? É esse aqui, ó. Screen Games. Então, aqui eu vou upar todas as nossas aulas. Playlist. Basta vocês virem em playlist. E vai ter aqui, ó. Aulas. No caso, eu vou separar. Turma Tadis 2, Tadis 4 e assim por diante. Tess 5, eu vou separar tudo bonitinho. Beleza? E, às vezes, a aula, ela costuma ser muito grande, igual uma hora e meia, né, por ser ao vivo. Eu vou ver se eu consigo quebrar essas aulas em pequenas aulas de meia hora. Daí, ajuda bastante vocês para visualizarem as aulas, né, e não sobrecarregam vocês também. No Moodle, eu costumo colocar o quê? Deixa eu abrir aqui. Cadê o Moodle? Moodle, Moodle. Moodle. No Moodle. Laboratório de Simões Operacionais. Vamos ver aqui. Laboratório de Redes de Computadores. Então, toda vez que eu lanço uma aula, eu costumo colocar no Fique Atento, tá? O link da nossa aula. E eu ponho uma vez, ó, hoje saiu a aula editada, a nossa primeira aula editada. Vai estar no link tal. Então, eu ponho aqui. E fica muito mais fácil de vocês acompanharem. Certo? Prova. Prova eu costumo trabalhar com duas provas, tá? Por bimestre. Tem professor que trabalha com apenas uma prova por bimestre. Ou por semestre. Desculpa. Eu trabalho com duas. E o que eu costumo fazer? A nossa aula, nossa prova, ela é a seguinte. É prova, trabalho. Trabalho é peso 3. Prova é peso 7. Então, o que acontece? Vamos supor que o Joãozinho, na prova, ele tirou 8,5. Como ele vai calcular a nota dele? Seria a nota da prova mais nota do trabalho. Só que a nota da prova, vezes 0,7. Mais a nota do trabalho. Ficaria da seguinte maneira. O Joãozinho tirou 8,5. 8,5 vezes 0,7. Vamos lá. 8,5 vezes 0,7. 5,95. Então, ele vai ficar com 5,95 mais 3. Vai ser 8,95 a nota final dele. Recuperação. Eu dou recuperação apenas da prova. Trabalho, eu não dou recuperação. Porque trabalho, vocês vão ter, por exemplo, a partir da próxima aula, que vai ser amanhã, vou pensar num tema. E amanhã já passo o tema pra vocês. Galera, o trabalho vai ser tal tema. E quando que vai ser entregue? Vai ser no dia da prova. Que dia que vai ser a prova? Ainda não sei. Então, no dia da prova, eu vou liberar o trabalho no Moodle. No dia da prova, o Moodle vai liberar a postagem do trabalho. E aí vocês vão ter, das 7 horas da manhã, até as 23h59 pra postar esse trabalho no Moodle. Aí, o que eu costumo fazer? Se a galera cooperar, participar, for show de bola, entregou o trabalho, 3 pontos. Mas tem um porém. Eu costumo olhar todos os trabalhos. Se eu encontro, referência bibliográfica, a pessoa entrou, por exemplo, pra ver uma referência bibliográfica. E aí a pessoa colocou isso aqui como referência bibliográfica. Wikipedia. O que eu vou fazer? Eu vou zerar o trabalho. Por quê? Wikipedia não é uma coisa que eu possa... Não é uma base. Como se diz? Caramba, foge a palavra. Não é uma fonte confiável. Isso, valeu, Rangel. Não é uma fonte confiável. Aí o que a pessoa faz? A pessoa pega, por exemplo, vai lá... Vou colocar... Formatando o computador. Opa, vamos lá. Melhor. Configurando IPv4, IPv6. O computador. Aí a pessoa clica aqui. Vamos supor. A pessoa pega e coloca só isso aqui como referência. Vai lá no trabalho. Referência bibliográfica. A pessoa só põe isso aqui. Quer dizer que a pessoa pesquisou todo o site do Docs Microsoft. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão colocar todo o link na referência. Vocês vão colocar aqui. Por exemplo, vocês podem colocar IPv6. É um apelido. Que vocês vão chamar. Esse link é um apelido. Eu ponho o que? IPv6. Tá, tá, tá. Disponível em dois pontos. Https, tá, 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 tá. Acessado dia 27 de outubro de 2020. Por quê? Vamos supor que eu pego esse link e entro. Esse link não existe mais. mas nessa data ele existia. Entendeu? Então, todo o trabalho que eu vou pedir pra vocês, eu quero que vocês coloquem a referência bonitinha. Vocês estão tendo projeto integrador já ou não? Ainda não. Ainda não, né? Então, beleza. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão fazer uma referência. Por exemplo, são dois tipos de referência, tá? Segundo, vamos supor assim, o dia está ensolarado. Aí você coloca a referência aqui. Referência. Beleza. Eu tô falando que o conteúdo dessa frase foi arrancado disso aqui. A gente chama, se não estou enganado, citação indireta. Por quê? A referência não está participando do texto. Tá? Aí vamos supor que eu coloque segundo João, entre parênteses, a data. Este ano foi o ano mais quente todos os tempos. Ponto. A referência, ela faz parte do meu texto, tá vendo? Isso aqui, se eu não estiver enganado, chama-se a citação direta. por que que eu falei pra vocês colocarem o apelido aqui? Porque esse apelido, vocês podem colocar aqui, por exemplo, segundo IPV6, vírgula, a data, a data que foi criada o site, por exemplo, vocês vão ter que pesquisar a data que foi criada pelo site, e vão colocar normal. Então, pra isso que a gente coloca esse apelido aqui, pra ajudar na hora da citação. E, outra coisa, plágio. O que que é plágio? Plágio, eu venho aqui e copio essa frase, do jeitinho que tá e jogo no meu trabalho. Ah, professor, mas se eu peguei uma frase, é plágio, isso é crime. Então, vocês vão ter que ler os artigos que vocês vão encontrando e colocar o que vocês entenderam do artigo. Tá? Então, vocês vão ler, sei lá, 3, 4, 5 artigos, vão fazer um resumo de tudo que vocês entenderam e colocar no trabalho. E pra que que serve a citação? A citação serve que quando vocês colocarem informações, quem que inventou isso aqui? Foi você ou não? Foi o o João que falou. Então, este, esta informação foi tirada lá que eu li no João. Então, essa que é a ideia. E sempre vocês vão citar o texto que vocês colocaram. Imagem também. pra você citar uma imagem vocês vão colocar como? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma uma imagem em qualquer. Plano, área de trabalho, otex, palestra, vou pegar esse homer aqui, copiar, legal, legal, não foi? Copiar. Claro, veio, maravilha. Aí, vamos supor que eu tenha a imagem aqui, tá? Deixa eu reduzir. Deixa eu copiar meu homer, colocar aqui. De acordo com a nova norma BNT, aqui, em cima, vem o que hoje em dia? Que nós chamamos de rótulo. O que é esse rótulo? O rótulo, nada mais é que a explicação dessa imagem. então, figura do personagem Homer Simpsons. Beleza. E, geralmente, ele vem mais ou menos aqui, assim. Beleza. E, embaixo, ele vai vir aqui, ó. Ponte. Da onde que eu tirei esse aqui? Vamos supor que eu tirei lá daquele IPv6. Então, eu ponho IPv6. Opa! IPv6. Tá? IPv6. Mas, por isso que eu coloquei o apelido IPv6. Então, esse IPv6 é esse link inteiro. Entendeu? É desse jeito que vocês vão fazer a citação na figura que vocês vão colocar. Dúvidas por enquanto, galera? Por enquanto, não. Maravilha. Tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com a famosa normas da ISO. O que é isso, a ISO? Desculpa, modelo OZE. Modelo OZE, o que acontece? Antigamente, quando criou as primeiras redes de computadores, cada um fazia de um jeito. Aí chegava um ponto que uma rede não conversava com a outra. O João montava a rede dele, só conversava com as máquinas que ele configurava. Aí veio o Carlos montar o padrão dele, só conversava com o padrão que ele montava. Com o surgimento desse modelo OZE, tá? Foi que deu-se a ideia de padronizar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Isso. aqui mesmo. Só pra ter uma ideia. Depois eu vou repetir tudo, tá, galera? Cara, eu vou... Vou ter que deixar assim que ele tá jogando na outra tela. Então, o que acontece? A ideia do modelo OZE, então, devido à dificuldade da incompatibilidade e difícil comunicação entre as redes, a ISO, que eu falei pra vocês, uma organização internacional para padronização, criou um modelo de redes que poderia comunicar-se e trabalharem juntas. Ou seja, uma inteira operabilidade. Assim, a ISO, em 84, criou um modelo de referência OZE, tá? E, que faz parte, um item que ajudou bastante foi o protocolo. Protocolo, o que que é? Seria uma mesma língua, todo mundo falou o mesmo idioma, todo mundo vai entender, tá? Possuindo o mesmo conjunto de regras. Isso ajudou bastante. E essa camada, esse modelo é dividido em sete camadas, que a gente vai ver no decorrer, que é física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, nosso primeiro bimestre, a gente vai trabalhar tudo em cima desse modelo OZE, tá? Tudo bonitinho. A gente vai ver. Já, o segundo bimestre, nós vamos trabalhar com um programinha chamado Packet Tracer. Que que é esse programa Packet Tracer? Se vocês não tiverem, eu passo para vocês também. Packet Tracer é um programa da Cisco que ele faz o quê? Ele vai simular uma rede de computadores. Caramba, vou ter que ficar disso, senão estou da hora. vamos ver. Ah, caramba, eu adoro. Vai como... ver que eu não lembro meu e-mail ou minha senha. Ah, entrou. Legal. esse é o Packet Tracer, esse é o Packet Tracer, onde nós podemos simular uma rede, tá? Uma rede lógica, com alguns computadores, alguns dispositivos, por exemplo, switch, e podemos interligar esses computadores na minha rede, formando uma topologia. topologia. Por exemplo, topologia estrela, porque ele parece uma estrela, tá? Essa que é a ideia, topologia estrela, entendeu? E com ele a gente pode simular várias coisas, por exemplo, eu vou mandar um pacote para cá, e para cá, opa, ele não está funcional, por quê? Ele não está na rede ainda, demora um pouquinho. Deixa eu cancelar. Desce o computador para esse. Não está funcional, por quê? Cada computador, para que eu consiga mandar uma informação na rede, é preciso o quê? configurar o IP. Então, 192, 168, 01. Desktop, 192, 168, 02. 192, 168, Aí o que acontece? Eu mando daqui para cá. Opa, foi. Cadê? não é isso que eu quero. Aqui. Ou seja, o progresso foi tudo ok. Ele conseguiu simular, foi ok, sucesso. Aí eu vou pegar uma outra informação, vou mandar do PC0 para o PC2. Successful. Ou seja, teve sucesso aí vem a informação do PC0 para o PC2. Então, através deste programa, a gente consegue simular de pequenas redes até grandes redes. Isso ajuda a gente o quê? Evita você chegar na prática, na vida real e quando você configurar, não dá certo. Então, aqui a gente faz toda a configuração necessária. Se funciona, aqui vai funcionar na vida real. Então, essa que vai ser o pulo do gato que a gente vai utilizar. Vai ser no final no próximo segundo bemestre. Beleza? Alguma pergunta, galera? Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo. Maravilha. No Mudo, também, eu vou deixar disponível esse programa, para que vocês possam baixar. as apresentações, os slides e, o que mais? Algumas apostilas também. Beleza? Só a nível de consulta. Trabalho. Eu só costumo dar um trabalho. Geralmente, eu faço algumas atividades, mas trabalho apenas um. As atividades posterior que a gente faz, eu somo no trabalho. tá? E essa que é a ideia. Recuperação, só recupero apenas a prova, trabalho não. Beleza? Então, seria apenas isso a nossa matéria. Alguma dúvida, pergunta, aproveite agora. Outra coisinha, não levem dúvidas para casa, porque não existe pergunta besta. eu não quero que vocês levem dúvidas para casa. A dúvida sua pode ser uma dúvida de outro colega, então, podem perguntar, não tem problema nenhum. Beleza? Então, a nossa primeira aula, galera, foi isso. Aí, a próxima aula, eu já devo, semana que vem, já devo estar com a, com o nosso plano de ensino montado. e, eu já passo para, para vocês. Aproveitando um gancho, eu acho que o Douglas deve ter mandado e-mail para vocês sobre editor latex. Vocês receberam? Sim. Maravilha. Vocês têm ideia do que seja editor latex ou não? Então, professor, eu tinha feito a inscrição ano passado, não, esse mês passado. Aí, por causa desse coronavírus aí, cancelou tudo, né? Agora eu me inscrevi de novo. Não, maravilha. Eu vou explicar, esse latex é o quê? É um editor de texto que, na minha opinião, é muito melhor que o Windows ou que o Word. Tá? Qual que é a ideia? A ideia desse, desse programinha é você, vocês já tiveram alguma matéria com HTML, alguma programaçãozinha básica ou não? Já tivemos, já. Beleza. Então, a mesma ideia, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir compilar isso aqui, vou mostrar para vocês. Cheira. Qual que é a ideia? Tem um arquivo principal que a gente chama de preâmbulo, correto? E aqui nesse preâmbulo, eu vou chamando alguns pacotes. Pacote do idioma, pacote para mim usar fórmulas matemáticas, pacote de acentuação, pacote para usar imagem no meu texto, pacote de algumas referências da BNT, pacote para usar tipos de figura, pacote para usar figura ao lado de figura, figura ao lado de texto, tabela, link, colunas e assim por diante. Eu vou colocando. E aí, o que acontece? Nesse aqui, eu, quando a gente costuma, eu costumo fazer algum texto, o que eu costumo fazer? Eu pego meu texto e separo tudo. Capítulo 1 numa pasta, capítulo 2 em outra pasta, capítulo 3 em outra pasta, capítulo 4 em outra pasta, abstract em outra pasta, você vai separar tudo o que você precisa. E, quando você, e aqui no texto, você chama as pastas conforme você precisa. Está vendo? Ele tem um begin document e um end document. que tiver fora disso, ele não vai interpretar. No caso aqui, são alguns comandos para que eu possa inicializar o meu programa. Agora, aqui eu chamo capa, folha de rosto, ficha catalográfica, aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, tudo bonitinho. Quando eu compilo o meu sistema, ele gera para mim o que? Ele gera ai caramba, está dando um problema, vou ter que ver isso aqui, o que ele está dando de erro aqui. Eu tenho um arquivo dele já criado, deixa eu achar um modelo de exemplo. Ele vai gerar isso aqui, a capa que eu falei para vocês. Eu posso colocar uma figura em uma arca d'água, folha de rosto, resumo, abstract, lista de figuras, ele cria automaticamente as listas de figuras, conforme vai aparecendo, lista de tabela, ele cria automaticamente a lista de tabela, lista de siglas e abreviações, eu tive que montar manualmente, mas isso é o de menos, sumário, ele cria automaticamente o sumário. E, o mais legal, quando você, aqui a figura que eu falei, o rótulo da figura e a fonte da figura. Vamos supor que eu coloquei 10 figuras no meu texto e, por acaso, eu esqueci de colocar uma outra figura, essa figura era antes da figura 2, então, vai ficar 1, o que era 2 fica 3, o que era antiga, a nova figura volta a ficar 2. Então, ele bagunça todas as minhas figuras. Já o text, ele renomeia essa parte automaticamente para a gente. Tá? ele renomeia tudo automaticamente. E o mais legal é que ele gera a referência bibliográfica automaticamente. como? Aqui, ele tem um arquivinho chamado bibliografia ou ponto bib. Eu tenho os modelos que eu vou preenchendo. É um artigo, o apelido Boki Hari, autor, o título, o jornal, onde que é, o endereço, o ano, o volume, o número, páginas e o mês. Conforme o tipo, ele é artigo, ele é um site, ele é um livro, ele é um como que fala? Um simpósio, tá vendo? Uma apresentação no simpósio. então você vai preenchendo as informações necessárias e conforme você vai puxando aqui no texto, ele vai montando para você a referência bibliográfica. Uma outra coisa legal, o que que é? Deixa eu ver se consigo achar para mostrar para vocês. deixa eu ver se eu pego um texto qualquer aqui. aqui, esse exemplo. Vamos supor que eu quero fazer uma fração ax elevado ao quadrado mais bx mais c. O elevado ao quadrado é o chapéuzinho, mas e se eu precisar, por exemplo, colocar o símbolo do pi? como que seria? Seria barra pi. Pronto. Fazendo isso aqui, se eu compilar, deixa eu fechar aqui que eu não cancelei. o símbolo do pi, ele gera o símbolo do pi para mim, colocando apenas o barra pi. Ah, eu amo quando acontece isso. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí. Está menor. Ficou muito para baixo o texto. Não vai dar para ver. Mas aqui, igual aqui, por exemplo, sigma, está vendo? Esse símbolo, como é que eu faço? Se fosse fazer no word, por exemplo, ou o raiz de delta, teria que ter um outro programinha para fazer a raiz de delta. Como é que eu faço? SQRT e delta. Entendeu? Então, é isso aqui que eu vou ensinar para vocês nesse mini curso. Quem quiser, quem tiver interessado, basta entrar no link que eu vou mandar para vocês, que já foi para vocês. Tem um grupo do ATS também, que daí a gente vai dividir as turmas. Vai ser de segunda-feira das 14h às 16h, e terça-feira das 14h às 16h. Beleza? Dúvidas ou perguntas, gente? Professor, vão ser duas turmas, então? Uma na segunda e uma na terça? Isso, duas turmas. A gente já pode escolher qual turma? Pode, quer ficar? Pode, pode. Entra no no ATS e coloca para mim lá, eu prefiro tal turma, prefiro tal turma. Ah, então tá bom. Obrigada. Beleza? De nada. Beleza. Então, basicamente é isso, galera, que a gente vai ver nesse curso e na nossa aula também. Beleza? Então, agradeço a presença de todos, já vou editar esse vídeo. Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.